Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Sauda a todos com a paz de Cristo, muito obrigado. Você aqui me ajudando sempre, curtindo, compartilhando. O CK tá aqui, hein? O CK tá aqui, o Samuel, o Wilson, Irassema, Maria Nilda, Maria José, tudo bem? Regina, Maria, cadê a Perô? Tudo bem? Boa noite. É, Irassema, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando. Sobre a delação do Mauro Cid, nós temos algumas informações, hein? Né, Terezinha? O Wilson tá falando aqui, Xandão, herói nacional. Ô, Wilson, se ele vir candidato a presidente, você vai votar nele? Né, Eliane? Luciana, tudo bom? Vamos lá, vamos falar da delação, então, do Cid. Pela primeira vez, então, nós vamos falar sobre a tal delação. Eu, até agora, estava meio desconfiado de algumas coisas, né, Isaí? Mas agora, sim, o líder do PL, na câmera, ele deu a entrevista, eu assisti a entrevista, tá bom? Bom, e nós agora vamos falar, então, o que o líder do PL, o partido de Bolsonaro, na câmera, falou sobre o Mauro Cid. É uma situação muito complexa. Mauro Cid, que foi considerado como um filho de Bolsonaro, Bolsonaro sempre falou, um menino bom, e queria dar um abraço nele, assim que pudesse. Não foi isso que o Bolsonaro falou? Outra coisa, o Cid tinha senhas, pessoal, do Bolsonaro, né, senha de banco. É só você imaginar, quantas pessoas têm a senha do seu banco, né, da sua conta, na sua vida, né? E falei também, falei, olha, imagina o que é que esse homem não está passando, né? Ameaçaram prender o pai dele, etc. O pai dele também, que é general. É, meu amigo, não é fácil, não. E agora, então, Robinson, tudo bom? Nós vamos falar, então, sou do Rio Grande do Sul, Vanésia, beijo para a senhora, povo do Rio Grande do Sul aí. Tereza, tudo bom, Tereza? Beijo para a senhora, Wagner também está chegando. Pessoal, falei mais cedo também dos dez primeiros acordos feitos nos presos do dia 8 de janeiro. Né? Nos presos do dia 8 de janeiro. Já teve dez acordos assinados agora de tarde. Gravei, gravei não, entrei ao vivo às dezesseis e pouco, falei para vocês. Tem que trabalhar, tem que fazer curso, tem que pagar vinte mil real de multa, tem que assumir a culpa, é uma série de coisas. Depois vocês vão lá, que a coisa é brava. Né, pessoal? É muita coisa para você aí assumir essa culpa aí. Né? Verone, um abraço. Beijo para a senhora. Violete aí, Terezinha. Cadê o relógio do Lula, a gente está falando? O relógio do Lula já rodou o mundo todo, né? Nesses meses aí, né? O Alckmin já governou aí por dois meses direto, para você ter ideia. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O CID, né, pessoal, estão falando aí que o CID fez uma tal delação. O advogado do CID fala que não, né? Fala que não. Fala que a delação ainda é restrita. Me parece aí uma jornalista, a Bela, né? E diz que ela conseguiu parte dessa delação. Conseguiu por quem? Estranho também. Mas o presidente do PL, nós vamos falar a declaração dele. Eu assisti, ele deu uma entrevista à CNN. E nós vamos ver o que ele falou sobre as declarações do Mauro CID. Né, pessoal? Se isso for verdade, olha o que o líder do PL na Câmara fala sobre o CID, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Luciano, fala para nós. O líder do PL, pessoal, ele diz o seguinte. O CID tem que ser expulso do Exército. É isso mesmo. O CID tem que ser expulso do Exército. Essa delação é ridícula. Então, veja bem, pessoal. Eu ouvi isso. Eu ouvi ele falar. O presidente do PL falou que a delação do CID é ridícula. Não há prova material, disse o parlamentar, a CNN, pessoal. O que é prova material? Prova material é algo que você consegue provar. Delação, você tem que provar. Qual o nome dele? Altineu Cortez. Ele é do PL do Rio de Janeiro, pessoal. Ele é o líder do PL na Câmara, pessoal. Tá bom? Então, ele subiu o tom contra o ajudante, o ex-ajudante de ordem, Bolsonaro, e defendeu a demissão dele do Exército Brasileiro. Tá? Ele disse que essa, ele já está considerando, né, pessoal? Ele já está considerando que o CID fez, sim, uma delação. Tá, pessoal? Vamos lá. Após fechar um acordo de delação com a Polícia Federal, o CID disse que o ex-presidente teria se reunido com a cúpula ali da Marinha, do Exército Aeronáutica, e o CID, pessoal, eu vou falar aquilo que o líder do PL falou, né, o líder do PL. O líder do PL disse que, o CID disse o seguinte, que o comandante da Marinha aceitou, fazer, ou colocar em prática o 142, né, mas o CID, tô abrindo aspas, viu, pessoal, é ele que tá falando aqui, o presidente do PL, disse que o comandante do Exército Brasileiro ameaçou prender Bolsonaro nessa tal reunião, né? Então, segundo o presidente do PL, essa fala do CID está na delação premiada. Eu não quero que você amanhã chegue pra mim e fale assim, doutor, o senhor falou mentira, eu não estou afirmando o que o CID falou, mas, pessoal, o presidente do PL fala isso do CID e fala da expulsão dele, que eu ouvi, isso aí eu ouvi, da expulsão dele do Exército Brasileiro. A CPMI já quer convocar o ex-comandante da Marinha, né? Então, eles estão levando isso como verdadeiro, né? E, do outro lado, o advogado nega. Então, eu só tô te dando a notícia. De maneira nenhuma aqui, eu estou afirmando nada. Pelo amor de Deus, não me coloque nessa situação, tá? Porque a delação premiada, ela tem que ter prova material, tem que provar. Gravou essa reunião? Não gravou? Né? Então, é preciso ter muita cautela. Se o CID realmente falou isso, ele tá fazendo uma acusação e ele pode colocar o ex-comandante da Marinha numa linha complicada, que ele será expulso da Marinha, né? O Múcio, eu tava vendo há pouco, disse que se isso for verdade, provavelmente ele será expulso da Marinha, né, pessoal? Por outro lado, pessoal, não adianta o comandante da Marinha aceitar o 142, do Exército não. Eu falei pra vocês, né, pessoal? O Exército é que tem que aceitar. A Marinha não tem como, ou a Aeronáutica também não tem como. São coisas diferentes, pessoal. O Exército é terra, é territorial. Então, precisaria ali do comandante do Exército brasileiro. E falei já ontem também, né? Eu já falei ontem aqui, porque o povo que estava acampado, reunido, queria realmente o 142, né, pessoal? Então, não tem novidade nenhuma aqui, né? Não estou falando aqui o que está acontecendo. Então, se essa reunião aconteceu ou não, eu não sei. Só sei, sim, que agora começou aí, pessoal, já, alguns integrantes do PL já começaram a olhar o CID como alguém, como inimigo, vamos dizer assim, né? Pelo menos é o que eu ouvi ele dizer. Trabalhando na ideia que ele fez essa delação. Porque os veículos de comunicação, todo mundo está falando, você pode ligar tudo, qualquer lugar está falando dessa delação, que ela existe, mas não existe. Ah, o Moraes homologou. Tá, mas homologou onde? Quando? Cadê? Não tem, não existe. Então, ninguém soltou ainda. Mas o CID já começa, nesse exato momento, a ter uma reprovação já aí do povo da direita, né, pessoal? Alguns da direita aí, políticos, porque as pessoas estão assustadas agora. O CID falou o quê? De fulano, ciclano, entregou alguém? Colocou alguém no fogo? Não sei. Está todo mundo apreensivo com essa tal delação. E, graças a Deus, pediram já na CPMI que a delação, então, venha a público. Já existe requerimento, tá, pessoal? Existe, sim, requerimento para tornar público essa tal delação, porque até agora está igual a cabeça de bacalhau. Vocês já viram cabeça de bacalhau? Hã? Já viram? Agora, eu queria perguntar a você aqui, pessoal. Você acha que o CID fez a delação ou não? Pessoal, o Raimundo está chegando, né? Pessoal, o advogado do CID, ele falou que não fez delação. Ele fez, ele deu um depoimento. É diferente. Ele dá depoimento. Agora, delação tem que deletar alguém para cima. E esse alguém para cima, só sobra o Bolsonaro, pessoal. Você não pode delatar para baixo. É só para cima. Então, o único que o CID poderia delatar aí seria comandante do Exército, que está acima dele, da Marinha, Exército Aeronáutica, e Bolsonaro, um para baixo. Não tem nenhum sentido ele fazer isso, tá, pessoal? Então, vamos ver se o povo aqui, ele não fez. Outra coisa, né, pessoal? Um depoimento estranho, às escuras. Sem Ministério Público, o pai dele ia ser preso, porque o pai dele apareceu numa foto, de uma portinha lá, de não sei se... Né, aquela foto? Ameaçaram prender o pai dele, né, pessoal? Então, é complicado isso aí. Eu sempre falo, quer fazer a coisa, pessoal? Faça direito para não ter, né, pessoal? Eu não vou falar que essa delação existe, tá, pessoal? Eu quero ver ela, eu quero ler ela, quando ela aparecer. E mesmo ela aparecendo, tem que ter assinatura aí do advogado e do CID. Eu, por enquanto, só estou falando o quê? O presidente do PL já considera, sim, que o CID tenha falado algumas coisas. Mas até agora, também, nada, né, pessoal? Nada de concreto, material, prova formal, não tem nada. Eu nunca vi um negócio desse jeito. Isso sai numa véspera, pessoal. Uma véspera de uma votação. O Bolsonaro está sendo agora, nesse exato momento, pessoal, o recurso dele está sendo analisado. Já tem dois votos desfavoráveis. Então, é muito estranho que saia aí duas linhas de um... de uma suposta delação, pessoal. E no outro dia vai julgar o cara. Parece que é um negócio meio combinado, né? Meio estranho isso aí. E não dá pra gente entender muita coisa disso, né? É estranho. Já tem dois votos aí favoráveis a deixar Bolsonaro realmente inelegível, né? Nós vamos aguardar os próximos votos. Tem ainda uma semana pra votar. E a gente vai aguardar o final disso tudo, né? A gente vai aguardar. E a gente vai entrar ao vivo falando pra vocês quem votou, quem não votou, quem votou a favor, quem votou contra, né? Porque o TSE está votando, sim, em plenário virtual, viu, cara? Virtual. Ninguém consegue assistir, é tudo... O STF parece que agora está querendo votar atrás de computadores, né, pessoal? Infelizmente. Isso é ruim, que a sociedade não participa. E aí, depois a gente só fica sabendo. Ah, é? Ah, é? Condenou, não condenou? Pô, então fica um negócio misto, né? A sociedade tem que participar. Situação do aborto, da maconha, que estamos falando. A sociedade tem que participar, pessoal. Se não participar, não fica legal, né, pessoal? Vamos lá, peço que você curta aqui. E compartilha, se inscreva no meu humilde canal, por gentileza. Hoje, 18 horas, fiz uma live muito importante, pessoal, sobre os presos do dia 8, muito explicativa. Expliquei tudo o que vai acontecer com eles agora, sobre o... Após o acordo que eles estão fazendo, um acordo que eu não concordo. Né, Peru? Eles vão assumir a culpa. E não é só assumir a culpa, não. O acordo é bravo, hein? É bravo, tá? É até 20 mil reais, pessoal. 20 pau tem que pagar. Pergunto, pessoal. O cara está com a tonalzeleira no pé. Hoje mesmo nós pedimos aqui ajuda para a pessoa fazer uma comprinha no mercado. Que sequer, pessoal, consegue fazer. Como que ele vai pagar 20 mil de multa? Hã? O CID é X9. Estou falando aqui que o CID é X9. Eu quero te dizer também, pessoal, que nem todo mundo aguenta a borrachada, não, viu? Quero te dizer que o CID, o Silvinei, que está preso, e também o Torres, passaram os momentos muito difíceis, tá? O Silvinei, pessoal, ameaçaram ele de caçar a aposentadoria dele. Silvinei da PRF, lembra? Acusado de parar os ônibus lá, a Blitz e tal, ele. O Torres, pessoal, de expulsar ele da polícia, cobrar ele quatro meses, que ele ficou preso, ele devolveu o salário. E o CID, pessoal, o CID, justamente isso, expulsar do exército, ele tinha uma promoção agora, essa promoção dele, pessoal, só faltava essa para ele chegar no topo da carreira. E aí você chega, né, pessoal? Aí você chega lá, é... Opa! Acabei de receber aqui, pessoal, vamos lá. É... A minuta, acabei de receber agora. Dr. Júlio, obrigado aí. Acabei de receber agora. Não sai daí, não. Vamos lá. Vou ler para você agora, porque eu estava curioso para saber disso. Espera aí, pessoal. Eu estava curioso para você saber aqui. Vamos lá. O primeiro canal que vai colocar para você, então, na tela, o acordo do ministro Alexandre de Moraes da PGR com os presos do dia 8. Você quer ler comigo? Acabei de receber agora. Vamos ler junto? Vamos ver se vale a pena assinar? Esse é o acordo... Pessoal, não é matéria de jornal. Esse é o acordo que vai ser impresso 1113 vezes para cada um assinar. Vamos lá? Vamos ler. Vamos ler. Vamos lá. Vocês gostam. Vocês gostam, né? Vamos lá. Nosso canal é top, né, pessoal? Graças a Deus. Graças a vocês. Doutor Júnior, um abraço. Está aí, pessoal. Acordo está aí, ó. Para todo mundo ver. Relator, ministro, Alexandre de Moraes. Todo mundo está vendo aí o nome dele? Dá ok aí. Coloca um coraçãozinho aí para o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu ver quem que vai colocar, hein? Cadê o coraçãozinho do ministro? Ninguém colocou um coraçãozinho para o ministro? Ah, não acredito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. O Ministério Público Federal deste ato denominado comprometente aqui por intermédio da Subprocurador da República e etc. e tal. acordo de não perseguição penal. Está aí. Vamos lá. Aqui está, pessoal. Os crimes associou as outras centenas de pessoas com o objetivo de praticar crimes contra a democracia, incitar forças armadas, etc. E tal. E tal aqui, pessoal. Está aí, está bom? Estão aí no acampamento em frente ao QG do Exército Brasileiro. Vocês estão vendo? Esse é o acordo original. Peço que você curta e compartilhe, pessoal. Original. Vamos lá. Prática de vandalismo. oito de janeiro, oito de janeiro, pá, 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 invasão aos prédios dos poderes. Está vendo aí, né? Vocês estão vendo aí, né? Vamos lá. A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente, acamparam em frente ao quartel são comprovadas pela perenidade aqui do acampamento que já funcionava como uma espécie de vila com o local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches e massoterapia e etc. e tal, aparelhos eletrônicos, carregar aparelho eletrônico, recebimento de doações, reuniões, condutas levadas a efeito aqui com a finalidade de incitar aqui publicamente de forma permanente e etc. e tal, os poderes. Vamos lá. Vamos lá. Caberá, ó, caberá a compromissária cumprir, ó, é uma mulher, compromissária, cumprir fielmente os termos do acordo nas datas estipuladas para que ao final seja declarada a extinção da punibilidade, pessoal. Tá aí, ó, tá aí pra vocês aí. tá? Então, aqui, então, aqui está, pessoal. Compromete-se a compromissária a cumprir fielmente as seguintes condições. Então, pela primeira vez aí, eu peço que você curta, compartilha. Isso aqui é um acordo original, pessoal, original da PGR, ministro Alexandre de Moraes, que as pessoas têm que assinar. Vamos lá? Vamos lá? Curtiu? Compartilhou? Vamos lá. Então, tá. 3.1, prestação de serviço à comunidade ou à entidades pública, pelo total de 300 horas. Então, quem assinar tem que trabalhar 300 horas de graça, correspondente a dois terços da pena mínima aplicável em relação aos dois crimes objeto do acordo. Observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30 horas e no máximo 60 horas em local a ser indicado pelo juiz. Então, pessoal, assinou aqui, tem que trabalhar 300 horas, tá bom? Beleza. Prestação pecuniária, multa no valor de 5 mil, cuja de destinação deve observar a resolução aqui e etc. Então, tem que pagar 5 pau. Tá vendo aí, né? 5 mil. Beleza. 3.3, proibição de participação em redes sociais abertas desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução que será fiscalizado ou periodicamente pelo comprometente no juízo da execução. Então, rede social também, baubau. 3.4, participação presencial em curso, tem que fazer curso também, tá bom? Quem assinar tem que fazer curso com temática sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado com carga de 12 horas distribuída em 4 módulos de 3 horas. Então, não vai fazer num dia só também não, tá? São 3 dias, tá vendo aí? Dividido aí, tá bom? A ser disponibilizado em formato audiovisual pelo comprometente aqui que vai, que vai, que fez o acordo aqui. 3.5, cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal ente epiga, não ser processado por outro crime ou contravenção penal até extinção da execução das condições. Então, se você assinou, meu amigo, ó, você aqui não pode entrar em nenhuma confusão depois, porque senão você perde tudo também. Tá falando aí, tá vendo aí, ó? Tá bom, tá vendo aí. Então, aí, declarar que não celebrou a transação penal, acordo de não perseguição penal ou sustentação condicional do processo e etc. E aqui, será implantado uma logação compromissora em juízo aqui, papapá, 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 está aí a o acordo o acordo então e aqui é, aqui embaixo seria o nome da pessoa. Então, o acordo é esse aí, tá bom, pessoal? Está na sua tela o acordo em primeira mão para vocês. Tem que pagar 5 mil. Eu vi já hoje que seria de 5 a 20. Então, estipularam aí, tem que fazer curso sem rede social, tem que pagar 5 mil e trabalhar ainda, né, pessoal? Fazer curso, trabalhar ainda 300 horas. É fácil não, hein? Ficou pesado. Eu não vi aqui falar sobre tornozeleira eletrônica. Eu vou trazer esse, esse, essa informação para vocês mais às 20 horas. Porque se for fazer isso tudo e ainda ficar com a tornozeleira no pé, manda esse acordo para... Né? Porque se for ficar com a tornozeleira ainda, você está me entendendo, pessoal? Mas acredito que a tornozeleira vai sair. Ou vai ficar com a tornozeleira até o final, né, pessoal? Até o final aí. Vamos aguardar se isso vai ser vai ser estipulado ou não. Esse acordo eu vou postar no meu Instagram aqui embaixo. Tá bom? Acabamos de ter então acesso a a minuta que todos terão que... Não é que todos terão que assinar, pessoal. Não é bem assim também, né? É proposto para as pessoas assinarem. Elas assinam se quiserem. Se elas não assinarem, doutor, e aí? Você sabe o que que acontece com elas? Hã? Hã? Vamos lá? Ô, Gesso, eu acho que você está no lugar errado, hein? O Gesso está falando aqui que eu, como advogado, deveria respeitar a pena. Ô, Gesso, quem tem que respeitar a pena é o preso e o advogado do preso. Eu não estou advogando para nenhum desses, não. Tá bom? Então, você está falando para a pessoa errada. Tá bom? Quem tem que recorrer é o advogado do preso e não eu. Beleza? Você está no lugar errado. Então, pessoal, veja bem. A pessoa que não aceitar esse acordo, o que que acontece? ela será julgada pelo pleno do pleno virtual, né? Do STF. E aí, o que que o STF fez? Ele aplicou já umas penas altíssima, altíssima, para poder, justamente, assustar as pessoas, para elas assinarem esse acordo das trevas aí, né? Então, as pessoas ficaram assustadas. Aí, a pessoa fala assim, meu Deus, eu assino, eu vou arrumar esse dinheiro, aonde? O que que eu vou arrumar? Por outro lado, ele fala assim, se eu não assinar, eu vou cair na mão do STF. E eu não sei qual a minha pena lá. O que você já pensou, pessoal? Um exemplo aqui. Você já pensou um exemplo aqui? Paulo, obrigado, hein? Paulo está falando aí do CID. Você já pensou, pessoal, se a pessoa também não aceita esse acordo das trevas e ele vai ser julgado pelo Supremo e toma 20 anos de cadeia, sei lá o quê? Então, pessoal, é uma dúvida também. É uma dúvida também que a pessoa tem. É uma dúvida, porque você sabe o que passa na cabeça do Moraes? Então, eu acho que seria bom você sentar com o seu advogado, conversar, para ver. Eu, sinceramente, eu falei que eu queria ler essa minuta. Pela primeira vez, primeiro trazendo para você. Ninguém tem ainda, graças a Deus, todos os primeiros. Agora, tem que analisar. Ah, doutor, mas não cometeu o crime, etc. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu entendo isso, mas você vai cair num julgamento da mão do Supremo. E aí? Então, pessoal, é de se pensar, é de se pensar. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa vai ficar presa do mesmo jeito, porque não vai ter rede social, tem que pagar, tem que trabalhar, tem que fazer curso. As pessoas têm que trabalhar, ué, porque as pessoas que têm que estar com a tornozeleira sequer estão podendo comer, pessoal. Comer, vai trabalhar, como? As pessoas têm vergonha de sair na rua também com aquele trem que começa a pitar. Você, você que tem uma empresa, você não sabe dessa situação, você contrata alguém com a tornozeleira no pé? Esquece o 8 de janeiro, eu estou falando o seguinte, você é dono de uma empresa, você vai fazer entrevista com alguém, alguém chegar lá com a tornozeleira no pé, você vai contratar ele ou ela? Eu estou falando de pessoas estranhas, pessoal. Você que conhece a pessoa, claro que você vai contratar, eu estou falando o seguinte, você vai fazer entrevista com 10 pessoas e um está com a tornozeleira no pé, você vai contratar ele? Sem conhecer a história dele, você vai contratar? Dificilmente vai, pessoal, não vai. Não vai. Eu sempre lembro dessas pessoas, vocês já assistiram aqueles, os marombeiros? Os marombeiros, eles amarram uma tornozeleira no pé e saem pelos shoppings, vocês já viram como é que as pessoas olham? E fizeram isso com o Lula, pessoal, o cara igualzinho o Lula, vocês viram, colocaram a tornozeleira no pé do Lula, do cara igualzinho o Lula, foram no shopping e esse cara igualzinho o Lula começava a acenar para os outros com a tornozeleira no pé, esses marombeiros são terríveis, né? Mas vocês viram como que as pessoas olham para eles? Eles fazem de brincadeira, né? Eles são, eles fazem isso na brincadeira, mas as pessoas não sabem o que é de brincadeira, eles chegam mal encarados assim, com a tornozeleira no pé, as pessoas escondem o celular, escondem bolsa, o que eu quero dizer com isso é o quê? As pessoas que têm a tornozeleira, pessoal, infelizmente, elas são discriminadas pela sociedade. Agora, a pessoa que conhece, ah, foi no 8 de janeiro, aquele cara mesmo que foi condenado há 14 anos, se não me engano, o patrão dele falou, olha, quando ele sair, o emprego dele está garantido, é outra coisa. agora, um estranho vai contratar o outro, não contrata não, tá? Não contrata não, dificilmente, tá? Vamos lá? Cadê o... Eu vou procurar o vídeo, se vocês quiserem, eu solto o vídeo aqui do cara, que o cara colocou o Lula com o chapéuzinho, tornozeleira no pé, vocês querem que eu procure o vídeo? Eu vou soltar o vídeo hoje, 8 horas aí, vocês vão ver, tá? A Peronista falou que viu, né? Então você vê, né? A situação, né? Cid não delatou ninguém aqui, tô falando aqui, hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vi o vídeo aqui, a Luzia falou, vocês viram, né? Vocês viram, né? Vamos lá, está com tornozeleira, o povo tá falando aqui, cadê os infiltrados? E o STF já começa a julgar mais 6, hein? quantas pessoas fizeram, doutor? 10, até agora, 10 pessoas fizeram acordo, e tem 300 na fila pra fazer, então são 310 pessoas, pessoal, que aceitaram fazer o acordo, beleza? 310. E, se, quero ver o vídeo aí, 8 horas, eu vou procurar o vídeo, né? Vamos lá, vamos lá, fazem brincadeira, mas não, não são, mas são marginais passíveis de pena, o senhor concorda? Isso aí, o Romulo, um abraço pro senhor aí, tá? Então, o pessoal, vamos ver as próximas penas dos outros 6, que o STF já começa a julgar agora, no dia 26, em dia 26, o STF começa a julgar de novo, mais 6 pessoas, inclusive uma mulher, né? Vamos ver as penas, porque, pessoal, se começar 17, 18 anos, infelizmente, o STF vai conseguir fazer o acordo com essas mil e tantas pessoas, porque, você vai querer arriscar? Não sei, pessoal, eu, sinceramente, eu, se fosse um julgamento justo, eu ia falar, não assina, entra na justiça, contra o Estado. Por outro lado, pessoal, quem tá julgando já é o Supremo. Tenta me entender isso, não é juiz de primeiro piso, já é o Supremo, você já tá caindo na mão do leão. E aí você vai entrar com o processo como? Me diz, o Supremo já tá julgando, você vai entrar com o processo aí embaixo, com o juiz aí, do seu bairro, da sua cidade, é? O juiz aí pode dar uma decisão contrária ao Supremo? Pode? Não. Não pode. Você vai ganhar essa ação? Também não. O que que aconteceu com o juiz que permitiu que o Esdras ficasse lá no Raja, você sabe? Tinha uma decisão do Moraes para sair, o Esdras entrou com o juiz lá de BH, o juiz permitiu que o Esdras ficasse no Raja, essa é a história real, que você talvez não saiba. O juiz deu uma decisão contrária ao do ministro Moraes, o que que aconteceu? Afastaram o juiz, e o Esdras tomou 100 mil reais de multa, ele e o outro que entraram. Essa é a história real. O juiz de piso não pode dar uma decisão contrária ao do Supremo. Então, se você tá pensando assim, ah, eu não vou assinar porque eu vou entrar com uma ação, depois eu vou ganhar dinheiro, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar porque você vai cair na mão de quem? Embaixo ninguém vai te dar. Ninguém vai te dar uma decisão aí. Na sua cidade não vai. Você vai ter que subir para o Supremo. Você sabe quanto custa para chegar no Supremo? Em dinheiro? Money? Você imagina, né? Tá, aí o Supremo vai te dar uma... É? Ele vai te dar uma indenização, se é ele mesmo que te condenou, pessoal. Agora, se você tivesse sido condenado aqui embaixo, por um juiz aqui, aí você recorre, é diferente. Agora, você já tá lá em cima, pessoal. Você já tá lá em cima, você não tem para onde correr, não. Então, por isso que eu tô dizendo. A indenização caberia? Sim. Mas, olha quem tá julgando. Já é em cima. Vocês entenderam isso, pessoal? Eu não tô querendo aqui desanimar ninguém. Eu sou advogado, pessoal. Eu tô falando como se vocês fossem o meu cliente aqui. Né, Wagner? Como se fosse cliente. A situação do Bolsonaro agora, hoje, ele tá sendo julgado pelo TSE. Dois votos já. Ele só tem mais um recurso, Supremo. Acabou. Esses três que foram condenados, Supremo, Pleno, julgou eles. O Pleno, todos. Eles podem recorrer? Não. Acabou. Acabou. Vai recorrer pra quem? Acabou. Né? É 17, 17 e 14. Vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Não tem pra onde recorrer. Né, pessoal? Então, é uma situação muito complicada. É... Claro, como água, né? Estão falando. É isso aí, pessoal. Eu gosto de explicar pra vocês muito bem, pessoal. Porque eu vi muita gente falando assim, não, eu vou cobrar a indenização. Sim. Posso cobrar? Pode. Mas, pessoal, não tem criança aqui também, né? Né? Não tem criança aqui. Sabe muito bem que você vai cair na mão de novo de Barroso. Ele que vai assumir agora, quinta-feira, a presidência do Supremo Tribunal Federal, né? É ele que vai assumir. Quinta-feira. Rosa Veve tá, ó, focando fora. Né? Motorista do ônibus. Eu não ouvi falar, não. Quem é esse motorista do ônibus aí? Eu não sei quem é, não. Motorista do ônibus. O que que tá acontecendo? Vamos lá, curta. Compartilha. Vamos lá. O doutor Júnior mandou um áudio pra nós aqui. O doutor Júnior falou uma coisa aqui interessante, pessoal. O doutor Júnior falou uma coisa interessante aqui agora pra mim. Mandou um áudio pra mim aqui agora. Veja bem. Um abraço ao doutor Júnior. Ele diz que se tiver pouca adesão, eu não tinha pensado nisso. Se tiver pouca adesão em fazer o acordo, o Moraes e a PGR podem flexibilizar um pouco mais. O que que é? Tirar a multa. Entendeu? E dar uma negociada melhor. Agora, se todo mundo vai lá e procura, agora, se poucas pessoas forem, há possibilidade de negociar. Concordo com o doutor Júnior aí, não tinha pensado nisso. Né, pessoal? O índio, né, João? O índio, nós fizemos uma live com ele aqui, antes de ontem. Tá lá construindo lá um quarto lá. Nós ajudamos lá, né? Vocês ajudaram. Tá tranquilo lá. Tá sendo cuidado pela doutora Nicole. Tá caminhando a vida dele, coitado. Né, pessoal? Não é fácil não, tá? É possível também, pessoal, a pessoa que não tem dinheiro. Doutor, eu não posso pagar a multa de 5 mil. Simples. O advogado faz uma petição ao juiz, a PGR, e fala bem assim, olha, o meu cliente não pode pagar 5 mil. Ele se disponibiliza a pagar isso tudo. E serviço comunitário, por exemplo, há possibilidade? Ah, qual o problema? Não tem dinheiro, mas eu tô disposto a trabalhar. Sei lá. Entendeu, pessoal? Pra quem quer fazer o acordo. Tá bom? Curta, compartilha. Às 20 horas eu vou procurar o vídeo aqui do Lula, hein? Do Lula com a tornozeleira. Vocês gostam, né? Bem, curta, compartilha aí. Se inscreve no meu canal. Daqui a pouco nós estamos voltando. Eu quero saber, tá, pessoal? Ah, ô Vera, vai ser 20 horas, tá bom? Então, ele não é motorista não, Vera. Ele tava no ônibus que roncou a roda de Rondônia, né? 20 horas. Nós vamos falar sobre ele também um pouquinho, tá? Pra fazer a comprinha ali do mês, tá? Hoje, 20 horas. Eu quero saber se a tornozeleira vai sair do pé. Porque eu não vi nessa minuta a tornozeleira. Se a tornozeleira ficar no pé ainda, eu não sei que acordo é esse. Você tem que fazer, pagar, trabalhar, fazer curso e tudo, e ainda ficar com a tornozeleira. Então, curta, compartilha. Eu espero vocês 20 horas. Tem muita coisa pra gente falar sobre o processo do Nicolas contra a relatora. Descobriram uma coisinha da relatora aí. Descobriram uma coisinha aí. O Nicolas denunciou a relatora da CPMI. E quem vai estar na CPMI na terça, na quinta? Eu sei de tudo. Eu vou te falar. Tudo bem pra cá. Curta, compartilha. Tchau. Tchau.